Durante o período de chuvas, Belém enfrenta uma de suas piores surtos de dengue. Viemos até a Cozão para conferir os cuidados que estamos tendo na distribuição de água da cidade. Estou aqui com a Dona Cladeia, que vai nos dar um depoimento de como é que você tem feito para se defender da GDEI esses últimos tempos. Eu tenho que ter lavado as roupas, mas eu tenho que ter jogado água fora e não passar a menina. Não peguei uma dengue que vai levar todas as minhas coisas. O Toby está de prova, está de prova. É muita doloração que dá no corpo. Eu fico com medo, muito medo. E eu estou com medo da dengue me pegar esse ano. Por favor, a gente cuida da dengue, que ela não pode pegar. A dengue está em todo lugar. Se você não cuidar, ela vai proliferar. A grande preocupação agora em Belém é o vírus Camarones. Vindo da Índia, ele tem proliferado cada vez mais agora na nossa região. Os cuidados para combatê-lo são os mesmos da dengue. Os sintomas da doença são febre alta, náuseas, dormência nas pernas e nas nádegas. O Camarones tem facilidade em atacar pessoas de idade. Por isso, você que é idoso, cuide-se. Não deixe a dengue te pegar. Entre nessa onda. O que você está fazendo para combater a dengue na sua casa? Olha, o certo é que todo mundo acabe com os focos de dengue, acabe com as águas paradas, acabe com as caixas d'águas abertas, né? Porque é isso o grande problema da pandemia aqui, né? Ah, virando válvulas, não deixando garrafas estampadas, pneu com água, acho que isso é o grande problema. É, e o que você está achando dessa nova virose que veio? A da gente está atacando todo mundo agora, gente. Está me dando uma loucura, quem gostava... Que? Olha lá a virose! Gente, pega! Vem, vem, Cadu! Vem rápido! Vem rápido! Está pegando todo mundo, está atacando! Vem, vem! Rápido, não perde o tempo! Pega o vírus ali, ó! Ó, é uma loucura! É um pandemônio! Corre! 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 É com você, Viviana!